E lá são provas que vão desde Resortwear, que vai ser em Angra dos Reis, no Resort do Bosque maravilhoso, e aí vai ter a etapa Top Model, que é aquela confiança com que elas vão vestir as marcas, até patrocinadoras do concurso, a entrevista preliminar, que elas vão conversar amplamente sobre o beleza pelo bem delas, e vai ter o traje de gala da grande final, além de outros detalhes que tem um tema bem legal esse ano, que é a inovação. Então, prova de criatividade, onde elas vão ter que incorporar uma personagem da literatura brasileira e levar um livro para fazer uma doação para a biblioteca estadual. Então, é uma biblioteca pública que elas também vão estar apoiando. Vai acontecer no próximo sábado, dia 12. Elas vão viajar hoje, de hoje para amanhã, e durante a semana inteira elas vão ficar lá no Resort do Bosque e com várias provas eliminatórias. Na verdade, a grande final que vai ser no sábado vai ser mais uma grande apresentação onde as meninas estão escolhidas. Então, também tem isso. Os outros concursos, a grande final é onde você vai votar, você vai eleger. Lá não. Durante a semana elas estão almoçando e tem olheiro ali do lado, tem jurado que elas não sabem. Então, elas têm que ter realmente uma postura de quem vai encarar uma esse mundo, que vão ser 45 dias na China, gente. E essa mulher que eles estão procurando é essa mulher descolada, essa mulher que saiba muito bem falar, que entenda da cultura, que entenda da política e que saiba falar sobre o bem. Gente, então, por favor, daqui a pouquinho vai abrir votação online e a gente vai anunciar aqui também, tá? Para vocês fazerem uma força-tarefa junto com a gente e votarem lá na nossa Miss Mundo Brasil Online. Então, o concurso vai ser dia 12 de agosto, vai ser transmitido pela internet. E durante essa semana inteira vocês vão receber várias notícias aí sobre esse mundo Miss Mundo, que é o CNB, atual concurso nacional de beleza oficial. E a gente espera vocês, tá? Espera essa audiência, espera essa torcida pelas nossas paraenses. Tchau, tchau.